Galo, Galo Véspera do terceiro jogo pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético treina na cidade do Galo em busca da segunda vitória na competição. Domingo no Mineirão, o duelo é contra o Atlético Paranaense, adversário que ano passado o Galo derrotou nas duas oportunidades que se encontraram. Música No jogo contra o Furacão, o Galo terá quatro partidas antes da parada para a Copa do Mundo. Duas em casa, Fluminense e Ceará, e duas fora, contra Vitória e Grêmio. Ano passado, contra o Atlético Paranaense, a dupla Correia e Tardelli ajudou o Galo a vencer o jogo. Parte de um, gol de outro. Foi uma das coisas solituras e o Galo terá um do chamber, um da outra pessoa. Venha jackets, os caras de cartão e o Gregorieta. Acredite uma das pessoas escolhendo uma bebida gaiante e um dosret when you07. E eu dou someone you can share, with someone you know who you need a car in the дв instantly during the world. Galo, Galo